Olha ali ó, agora combinou, agora combinou, olha aí ó, aí sim. Compramos uma moto que tu alcança no chão agora, agora eu acho que tu tá contente, agora tu vai poder andar de BMW, acho que mesmo de chinelo, tu alcança né, sobe ali para ver então, vamos ver, vamos ver, olha aí rapaziada, vamos ver, vamos ver se ele alcança, vamos ver se ele alcança, ó, eita, foi, 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 com o pé inteiro, com o pé inteiro e de chinelo, vamos ver aqui ó, qual que é o segredo pai? O que? Da moto. Kit baixo. É, é isso aí. Olha só que coisa maravilhosa. Fica maravilhosa né, olha só rapaziada, F850, 40 anos, 22, com o kit baixo original de fábrica, olha a diferença, depois o pai vai subir nessa dali ó, que essa dali é original com ESA, para vocês terem uma ideia da diferença de altura. Vou subir já, olha a dificuldade que é. Olha só, ele foi bem de chinelo tá rapaziada, aí deu tudo certo, não teve nem esforço para tirar a moto do chão, e é um absurdo de linda né, agora vamos ver essa, vamos ver, vamos ver, olha lá, será que só, não consegue, vai, eu vou ajudar o velho, olha ali a pé, deixa, 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 ó consegui, conseguiu. Mas essa aqui tá alta, tá alta, é por isso que me ferrasse né, porque se ela tá baixo eu alcanço. É, alcançava na pontinha né, mas olha aí, se eu botar para lá eu vou cair. Caralho. Ah não, tem que botar no baixo, daí ontem eu alcancei? Ontem tu alcançou, porque ontem tu tava no hold, aí o hold ela fica um pouquinho mais baixa, aí fica na pontinha do ferrado. Ah, na verdade eu botei para mostrar a diferença de altura né, de uma ESA para uma moto com kit baixo, porque tem muita gente quando vai comprar uma não sabe se pega kit baixo ou ESA. E o lance dessa moto aqui rapaziada, é que a suspensão ela vem né, recalibrada, ela baixa um pouquinho mais, e olha só a diferença do banco, olha só o banco dela, o banco dela é cavado, e agora olha o banco dessa aqui, olha só, e essa daqui tem a ESA também, então ela não é kit baixo, olha só, então a suspensão é no padrão original com ESA, e lá é padrão recalibrado com banco baixo. Então é uma moto interessante pelo seguinte motivo, tu pega a 850, que já vem suspensão invertida, roda raiada 21, só que basicamente com a altura de uma moto mais baixa, olha a facilidade do velho. Eu deixei a pré-carga da mola, ela também tem pré-carga da mola, aqui ó, opa, e bota a perna aqui um pouco para frente, aqui ó, regulagem de pré-carga da traseira, então ela está bem macia a traseira, balança aí para eles verem. Olha só, olha o balanço da moto. Dá de andar até de chinelo. Dá de andar até de chinelo. Só não estou gostando dessa camiseta aqui ó, estou mostrando o BMW com blusa da Harley, cara. Eu quero ganhar uma da BMW. Ganhar o que? Uma blusa, uma camiseta. Olha aí ó, BMW, manda uma blusa aí para o velho fazer propaganda para vocês. Boneto tem né, falta blusa agora. Ah, boné eu tenho. Mas olha o balanço da moto galera, olha o balanço. Não tem, é linda né. Aí qual que é os diferenciais aqui? Como ela é edição 40 anos, ela vem no preto perolizado, depois vou mostrar ela no sol, num outro vídeo, mas ela está meio suja ainda, não dá para ver. Mas ele é preto pérola, com os adesivos aqui em amarelo, roda também em amarelo, dourado, e ela tem também o protetor de mão em amarelo. Deixa eu mostrar aqui para vocês ó, esse aqui é o protetor de mão dela. Que é o que dá na verdade a característica da moto né, os protetor mão de amarelo. Eu acho bonito pra caramba isso aqui, mas eu vou dizer para ti que eu gostei dela toda pretinha assim. Foi botado por estética, esse todo preto, e eu, olha, achei que casou legal. Ficou só com detalhe de amarelo no tanque e nas rodas. Aí ó. E aí, o que é que tu me disse? Ficou bonito né? O amarelinho é... E uma coisa que o pessoal faz, que eu acho legal também, é colocar a bolha amarela. Dá para colocar também a bolha amarela. Que fica massa. A do Daniel tem a bolha amarela, vou deixar uma imagem aqui. Vou deixar uma imagem, não, vou deixar um card aqui, que mostra a moto dele, mas eu não... Eu não lembro se no vídeo ela está com bolha, mas a dele é uma 750. Lá vocês conferem algumas diferenças da versão 750 para a versão 850. Muita gente acha que o motor muda, mas não. Tanto esse motor da 850 quanto da 750 é o mesmo motor. Tem as mesmas 853 cilindradas. Olha ali ó. Agora combinou. Agora combinou. Olha aí ó. Aí sim. Ah, pessoal sem pergunta das camisetas, né? A gente ainda não tem para venda, né pai? Nós temos que... É um projeto para esse ano fazer para venda, porque os inscritos sempre pedem camiseta e a gente ainda não tem disponível para venda. Então esse ano a gente vai fazer. Ficou bonito, hein? Ó. Então, rapaziada, motor é igual. Tem uma diferença de potência de 3 cavalos, 750 é 77 cavalos S80. O torque é praticamente o mesmo, não muda nada, é a mesma mecânica, só que essa tem um pouquinho mais de peso. Então para acelerar é basicamente a mesma coisa. 3 cavalos aí dessa moto a mais que a 750, na prática não muda praticamente nada. Agora, a parte de suspensão é diferente. Essa moto aqui ela já traz suspensão invertida. Então é uma suspensão com uma capacidade off-road mais interessante. É legal. E ela tem também a roda raiada de 21 polegadas na dianteira, que é a mesma da 850 padrão. Então a gente tem uma roda mais resistente, uma moto que usa pneu sem câmera. Olha só a raiação da moto, ó. Ela é aquela raiação externa, é tudo preso por fora para usar pneu sem câmera. Por exemplo, a África, deixa eu mostrar aqui, vai. A África de entrada ainda é por dentro, ó. Ela usa pneu sem câmera. A topo de linha não. Aí é raiação externa. Então aqui tu fica, né, com uma moto com uma capacidade mais legal off-road, pega uma moto com uma suspensão melhor, pega uma moto já com as rodas 21, só que com o kit de rebaixamento original de fábrica que fica adequado aí. Por exemplo, o pai tem 1,67m, pai? Oi? Tu tem 1, quanto? 1,67m? 1,82m. Ah, é. 1,67m. 1,67m. Mas o meu problema não é o corpo, é a perna. Pois é. Mas eu digo, uma pessoa tu que não é tão alta, igual a ti, até de chinelo sobe na moto. Sim. Então ela acaba ficando mais baixa que muita crossover. É, eu com a bota, aí eu fico bem melhor ali. Fico quase com o pé todo no chão. Exatamente. Aí tu já ficou praticamente com o pé todo no chão, né? E naquela lá, na Premium lá. Também, né? Aquela lá, eu não andei, mas se botar ela naquele mais baixo. Mais baixinho dá. E bota, aí eu ando. Porque ontem eu subi nela de chinelo também, eu alcancei, levantei ela ali, porque tá naquele... Tá no Dynamic, Dynamic, Dynamic. Então ela muda bastante. Mas é bonitona, né? Olha aí, ó. A estética da moto é sensacional, cara. Eu e o Guilherme, quando fomos ver, a gente acabou fazendo uma negociação dessa moto aqui pelo WhatsApp. E no final das contas, como a gente já viu que a moto tava legal no anúncio, eu nem pedi mais foto, né? Tem muita gente que entra no anúncio e pede trocentas fotos da moto. Aí nós pegamos, porra, vem pedir foto, vamos ver. Vamos negociar e vamos ver, né? Porque tu já vê que a moto tá bacana, não adianta ficar pedindo mil e uma fotos se tu não tem interesse em comprar. Agora, se tu tem interesse em comprar, sim. Aí viajamos, deu o quê? 160 km pra ir ver a moto, que não é uma coisa de outro mundo, né? Pra te ver uma moto caro... A gente já viajou 300 km, chegou lá e não deu certo? Não deu certo. Aí... O cara já disse lá que a moto não tinha nada, e aí chegou lá, tinha um monte de detalhezinho que... O cara tinha caído, né? O cara tinha caído com a moto, montou tudo arramado. E aí nós andamos 600 km. E de volta, né? E de volta. Quer dizer, não compramos, mas também não... Não compramos, porque o cara foi sacana, na verdade, né? É, e não queria uma moto acidentada, né? Ninguém quer moto danificada. Uma moto de 2022 era, né? Ela era 2021 com 1000 km. Isso, isso. Não vou dizer que moto que era, porque também não vem ao caso, né? Mas assim, é difícil, porque daí tu sai e viaja, e se não dá certo, não foi a primeira dessa ali, né? Não é perder. Mas umas três outras motos que a gente saiu para ver, e chegou lá, não era o que o cara tinha falado. Então, por isso que é bom ser transparente na negociação. Ó, tem isso aqui, não tem? A gente também não oculta nada desse tipo de coisa. Tem algum detalhe, por exemplo, que a gente às vezes não faz para mostrar o detalhe que tem. Quando tem detalhe, porque a maioria, quando tem detalhe, é detalhe só de uso. E é o que aconteceu aqui, a gente arriscou. Nós fizemos a negociação, chegamos aí no valor que a gente podia pagar, e ó, fomos ver a moto. Se a gente rodasse 160 km para ir, 160 para voltar, e não tivesse dado negócio, tudo certo, faz parte do jogo. Faz parte do negócio. Quando tu está procurando alguma moto, alguma coisa para comprar, tu está sujeito a chegar lá, e a moto não está do jeito que tu espera, né? Não adianta tu ficar, tu fica um pouco chateado, porque tu teve a despesa, tu perdeu o dia, só que acontece. Chegamos lá, cara, a moto estava tampada, a hora que nós tiramos a capa, e vimos a moto, rapaziada, não teve como não comprar. Não teve? Porra, olha o estado. É uma moto, ela foi tirada a final de 2021 da loja, essa moto. Nós já estamos em janeiro, em março de 2023, então tem pouco mais aí de um ano de uso. Só que, olha só, cara, tu pega aqui, olha o detalhe do disco. Não, e olha o detalhe do disco aqui, as marquinhas originais, tudo aqui, cara, para ti pegar uma moto dessa com um ano e pouco de uso desse estado, é muito difícil. E o escape não tem o que fazer. O coletor, eu vou fazer aquele tratamento que a gente faz, igual nós fizemos nessa moto aqui, porque toda ela acaba oxidando, não tem jeito. Aqui atrás não, aqui atrás é normal, ele sempre fica nesse aspecto mais bonito, mas olha só os detalhes da moto, cara, olha isso. A moto não tem um detalhe, a moto lavando, parece que saiu da loja, cara. Olha só, veio da Top Car, emplacada aqui em Santa Catarina mesmo, placa R, olha só, nem uma marca, nada de coisa que foi aqui em cima do pega-mão, é muito difícil hoje mesmo, que a moto assim nova, sempre tem detalhe, né? Sim, eu já peguei um 2022 assim com vários detalhes. Está certo que o cara estava usando a moto, estava com 2 mil quilômetros, se não me engano, mais com detalhe, mas andou 2 mil quilômetros, 5 mil quilômetros, acho que foi. Ah, não lembro agora. 5 mil quilômetros, bem rodado, mas aí também o cara também só andou 5 mil quilômetros. Só andou, faz parte, às vezes o cara marca, passa o pé aqui, faz alguma marca, é para usar, mas aqui, pô, não tem, cara, não teve como não fechar. Olha só aqui onde vai o fluido do freio, parece que saiu da loja agora, os parafusos aqui, o parafuso não tem uma oxidação, não tem nada, 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 o radiador aqui, onde vai o fluido ali, tudo zerado por dentro, aqui dentro, olha, não tem marca nem aqui, aqui tem, que eu passei a mão, não lavamos ainda, nunca usou aqui o protetor de tanque, não tem marca nenhuma, acho que agora dá de ver aqui, mais ou menos o pérola dela, e esse grafismo 40 anos, eu acho sensacional. O pai, eu para mim, até hoje da BM, é a cor mais bonita que saiu, toda a vida que eu vejo uma na rua, eu bapo, olha só. Na verdade, quase todas elas são muito bonitas. Deixa eu ligar aqui para vocês, depois eu vou mostrar em detalhes, mas aqui está a chave, batendo aqui, aciona o painel, essa aqui como é 22, as 21 também são assim, 21 e 22, 23 também, só desliga o controle de tração, não desliga mais a BE, e já tem tomado USB nesse lado. As anteriores, até 2020, desliga o ABS também, e ela não tem a entrada USB, só a entrada 12 volts, essa aqui já tem as duas. A seta muda também, essas aqui é no padrão antigo, e essa aqui já é no padrão novo, é um charme essa seta aqui, olha só. Olha isso, pega essa frente, aqui está a assinatura dela, o farol é automático, essa é a luz diurna, quando escurece, ela liga sozinho o farol baixo. Bonita a frente, né? Também tem regulagem de altura de bolha, as mais antigas não tem, é bolha fixa, essa daqui é bolha fixa, essa daqui não, essa daqui tem regulagem, bem fácil de regular, um dedinho já vai. Motor não tem alterações, é igual, acho que muda, se não me engano, a parte aqui do catalisador, mas em termos de potência, coisa assim, é a mesma coisa. Essas novas tem duas sondas, uma aqui e uma aqui, e as antigas tem uma sonda, só tem sonda na parte dianteira. Olha só, uma sonda. Então muda alguns detalhezinhos, só que em termos de andar, tocada, é basicamente a mesma coisa. Vamos ligar. O pouquinho é bonito, né? Muito bonito. Ela já estava meia aquecida. Vamos lá. Ele está fora do alcance, aí tu bota para cá, e o menu é para baixo. Aí depois aqui é pelo joystick. Pinalzão, a qualidade é absurda. Para baixo. Mas não, aquele já está, é só para o lado. Aí, o portador de borda. Não, ele não vai para baixo. Aí trece o pneu. E a próxima manutenção. Tem que rodar bastante. É, tem que, só 22,2. Posso desligar? Pode. Vou desligar, porque senão a gente vai ficar com cheiro. Ah, uma coisa que é legal dessas motos, rapaziada, ela, essa aqui é a chave principal, né? A reserva é só uma tag. Não tem, essa chave aqui, é somente a principal. Aí se ela acabar a bateria, alguma coisa que você precisar da reserva, você encosta a reserva na antena que fica debaixo do banco. Aí ela liga a moto. Porque só vem uma chave dessa aqui. E para fechar aqui, ela tem amortecedor de direção lá embaixo, e aqui também é automático. Apertou aqui, trancou o guidão. Segurou, destrancou o guidão. E a mesma, opa, quase bateu, quase bateu na cabeça de veio. E a mesma coisa aqui, se não tiver com a chave perto, não abre o tanque de combustível. Tem que estar com a chave perto para abrir. É tudo, é realmente tudo automático. É uma coisa que eu acho que a Tiger deve. Porque a Tiger 900 não tem isso. A Tiger 900 ainda é na chave. Já podia ser também na presença. Tem com a África também, né? A África também. E o pior da África é que a África, na topo de linha, tu paga uma grana na moto, mais cara que uma BMW 1250, e também não tem. Mas é o que é o BMW? A BMW capricha, né? Nesses detalhezinhos. Capricha em acabamento, na pintura. É uma pintura bem feita. É igual a Harley. A Harley é uma custom que a pintura não tem igual. Para custom, eu acho que não. A tecnologia que muita gente criticou e que melhorou muito. Claro. Vai evoluindo, tem que ter tecnologia nova, senão vai ficando atrasado. Faz parte. Aí tu paga um pouco mais, mas tu tem recurso, né? Tem recurso. Os manetes aqui delas são muito legais também, que além do acabamento melhor, todos eles têm regulagem, tanto de embreagem, quanto do freio. Tem aquecimento de punho? Tem aquecimento de punho também. Três níveis de aquecimento de punho, quatro. E mostra a diferença mesmo. Isso ajuda um monte, né? Na estrada. Mas é isso aí, rapaziada. Aí tá a nave. Depois a gente vai dar um rolezinho com ela, filmar o nosso primeiro rolê na 40 anos. Eu ainda não andei na moto, mas vou andar. O pai também vai andar, né? Vamos ver se essa tu anda, né? Vamos ver se essa tu anda, né? Porque, pô, as outras o pai não andou em nenhuma. E é isso aí. Vamos andar com essa aqui e com aquela lá. Então vamos. Muito obrigado aí por quem ficou até o final. Não esquece de deixar aqui like, se inscrever no canal da Soul Riders. Vai ficando por aqui o vídeo, rapaziada. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Deu seu like. Valeu!